É só você chegar e ver o amor em mim Tão forte como o mar, o céu azul sem fim É só você chegar e o coração se abrir Querendo me mostrar por onde devo ir E para ser feliz Ah 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 É só você chegar e ver o amor em mim Tão forte como o mar, o céu azul sem fim É só você chegar e o coração se abrir Querendo me mostrar por onde devo ir E para ser feliz Ah 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 Obrigada. 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 Tudo é tão bonito ao teu redor As estrelas clareavam o horizonte Tudo o que eu faria pra não te perdoar Tudo o que eu faria por você A finalidade de Saneiro A finalidade de Saneiro O centro da meu redor Quando eu forneço a porta Forneço a porta A finalidade de Saneiro A finalidade de Saneiro A finalidade de Saneiro Amém. 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 E aí, boa noite a todo mundo. Boa noite. Obrigado a todo mundo que veio, tamo junto, é isso aí. Muito obrigado mesmo. Tamo aqui fazendo som, vamos continuar. É isso aí. Boa noite a todo mundo. Muito obrigado. Solta o som, Dudu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Se chegar, uma luz vai se acender pra mim Novos caminhos vão surgir Um céu tão lindo, com cores novas Brilhando em mim, trazendo a mim Uma paz mais pura pro pensamento Quando você chegar, uma luz vai se mostrar Uma luz vai se acender pra mim Novos caminhos vão surgir Um céu tão lindo, com cores novas Brilhando em mim, trazendo a mim A paz mais pura pro pensamento Quando você chegar, o amor vai se mostrar Eu vou sem as brincadeiras Na sala avistar Olhos tristes e sem certezas A me procurar Quero te encontrar Nessa cidade a ver a mar Dias vão surgir Cores no ar Eu vou sem o sonho vivo Pra se realizar Os seus medos e o perigo De se machucar Entre nós está Tudo acidez a noviar Uma luz sem fim Uma luz sem fim A nos guiar Cidades não podem esconder Sabemos que ao anoitecer Estrelas vão enfim brilhar Tentando sempre envolver Eu e você É sorte pra me afastar De tudo que eu pretendo ser Virgínia, quero te dizer Que quando eu te encontrar Não poderei mais esconder O quanto eu amo você O quanto eu amo você Eu vou ser o seu sorriso De instante do mar Convidada muito especial agora Grande cantora de Maceió Gabi, venha aqui cantar uma música com a gente Por favor Boa noite 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amor A CIDADE NO BRASIL 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 Sempre muito leve Eu não sei o que eu penso Leve, leve Um vento muito leve Que o faça e vem Sempre muito leve Acordar o que eu sinto Leve, leve Um vento muito leve Que o faça e vai Sempre muito leve Eu não sei o que eu penso 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 Amém. 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 vida pudesse voltar e afastar todas as distrações, tudo que eu não consigo explicar, as estrelas, as constelações, essas coisas no mundo são só ilusões. As constelações, as constelações, tudo que eu não consigo explicar, as constelações, as constelações, tudo que eu não consigo explicar, as constelações, as constelações, tudo que eu não consigo explicar, as constelações, Nesse último momento, como eu disse, eu gosto de tirar um som, gosto de tirar um som com os artistas. Quero convidar os artistas. Não, mas não só você, eu e todos os artistas que estão aqui. Gosto também. Mas não apenas, muitas vezes não acontece, não acontece muito pouco. E vai acontecer agora. Certo. Quero convidar todos os meus amigos artistas a vir aqui agora. Tocar um som, cantar uma música com a gente. Mário, João, Gabi, minha voltânia, grande cantora, se quiser vir aqui cantar. Cadê a luz? Que bom ver o povo agora, que bom. Não, tá vendo o povo. Rapaz, tá vendo. Ó, chegou, chegou. Você sabe tirar um som aqui, tá claro? Obrigado. Obrigado. Ó o mano. Boa noite, mano. Cadê o João? João tá aqui. Acho que não. Que pena. Tudo bem. Cadê o João? Pode, João. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Cadê aquele ovinho? Aqui, ó. Aqui, ó. Eu lembro. Deu-me ir em Daniel's house. Não, não. Eu lembro. Eu lembro de Daniel's house em Sif. Eu falei uma música em Srinivas. Eu não ia piada. Sim, nós vamos tocar em Sirene. Sirene. Eu não sei português. Eu falo com o livro. Você não sabe português? Eu falo com o livro. Eu falo com o livro. Eu falo com o livro. Eu falo com o português. O Dudu, tem um instrumento aí que a gente encontrou aí hoje. Tu entrega ele pra mim. Quem? Aquele instrumento que tem ali. Ah, sim. Dudu tem uma guitarra. Espera. Pega, pega. Aqui, ó. Deixa eu dar uma máquina. É a Valdinha. Quero agradecer a todo mundo que veio. Essa é a última música. Agradecer a todo mundo que bota uma fé no som, no trampo. Que a gente... Valeu, valeu mesmo. Valeu a todo mundo mesmo. O que a gente quis mostrar hoje aqui foi muito sobre as gravações que a gente faz. As rolas que a gente faz de áudio em casa mesmo. Nossos beats, os beats de batata. E as coisas que a gente grava em casa. Coisas assim. A gente quis mostrar um pouco do nosso trampo que a gente tá fazendo. E é isso que a gente quer que vocês incentivem na gente. As gravações que a gente fazem. Que a gente faz. Os shows também, claro. Mas principalmente as gravações, as criações. Porque são as criações que iluminam a gente. Que fazem bem pra gente. Que nem as criações de Matilde. O disco que a gente gravou de Matilde. Escutem. Tá lá no Batata Records. Pode procurar Matilde Wigre. A gente conheceu ela lá em Recife. Foi maravilhoso. Foi muito bom. E a gente tá aqui junto agora. Isso é muito bom. É. Né? Você confia em Raja e o Samo portuguesa. Amém. 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 Cérebro. Sincero. Amém. Aplausos. Mário. Muito obrigado a todo mundo. Uma boa noite. E vamos fazer mais sombra. A noite aí. Enfrentando. É isso aí. Obrigado, Edu. Obrigado, Guilherme. Matilde, Mami, Matata Tamo junto Fazer som com muita responsabilidade Que vocês estão querendo Muito obrigado Olha minha avó, linda E ela tá ali Obrigado